Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta sexta-feira, dia 22 de abril. Representantes da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas da CIA solicitaram ao comando da Polícia Militar a intensificação das rondas de viaturas no período noturno durante a reunião realizada na última quarta-feira. O coronel Jardel Trajano Gomes de Oliveira, comandante da 18ª Região da Polícia Militar e o tenente-coronel Afrânio Tadeu Garcia, comandante do 29º Batalhão, foram recepcionados pelo presidente da Associação, o Giovanni Granato, e também pelo diretor Valdir Miguel. De acordo com a CIA, o apelo foi feito por conta do aumento do número de arrombamentos de lojas nos bairros e também na região central da cidade. O comando da PM garantiu que já tomou as providências cabíveis e que diversas prisões dos envolvidos tenham ocorrido quase que diariamente. Agora, previsão do tempo para Poços e região. Manhã de sol em Poços de Caldas e sem a previsão de chuva para esta sexta-feira. A umidade relativa do ar varia entre 33 e 75%. A temperatura mínima é de 14 e a máxima é de 26 graus. Em Cabo Verde, a mínima também é de 14 e a máxima também é de 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 41 e 78%. Já em Andradas, a mínima será de 13 e a máxima é de 25 graus. A umidade relativa do ar varia entre 39 e 78%. A primeira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Tchau, tchau.